Faz tempo que a gente não é aquele meu pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que a dor venceu É, eu quero a noite amanheceu Cadê? Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão, agora a chuva é temporal Entrou no céu, pts, vamos desabar o céu, vambora, vambora É, até parece que o amor Até parece que não sou de amor Você reclama do meu apogeu O meu apogeu O que é apogeu? O que é apogeu? Google pesquisar Apogeu é o pico da montanha É o cubo da montanha Apogeu Faz tempo que a gente não é aquele meu pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que a dor venceu É, eu quero a noite amanheceu Cadê aquele nosso amor Cadê aquele nosso amor Apogeu Naquela noite de verão E agora E agora a chuva é temporal De todo o céu vai desabar De todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não sou de amor Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Do meu apogeu O amor do céu vai desabar Uh, uh uh... Um israel je-or De todo o céu vai desabar O amor é Até parece que o amor E o amor não tem Que o amor não tem Mas só parece que não sou de amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu Todo só vai desabar Desabou Na janela No meu quarto Uma imagem Uma luz Sente nela Sente medo Arco-íris Que colou Nossa cama Eu tentou Uma boca Nossa boca Na baranda Todo céu Faz meu corpo No balanço Você chegar Sorrindo Pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Me abraço Tirando sua roupa Me seduzir Não briga, não luto Não vou conseguir Esquiva o amor Que vai nos possuir Você Você chegar Sorrindo pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Abraço Abraço tirando sua roupa Para me seduzir Eu já não sei mais Por que viva sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Carinho, carinho Te dei carinho Amor Não sei por que mas acho Que é falta de confiação Você me tem como eu Oh, compadre O ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho Com o ladrão Em troca Ganhei gratidão Olha o baile Olha o baile Esse porquê mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como eu Oh, compadre Quem é pagodeiro de verdade Solta a voz Todo mundo erra Vamos Todo mundo erra Todo mundo vai errar Vai errar Você por que meu Deus Sozinho ou vivo apelar Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou embora agora Vou embora agora Vou embora contra o planeta Na velocidade da luz Todo mundo sabe de um planeta Eu vou solitário e frio Onde há morte e a criança Quem sabe assim de uma vez Para sempre todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo vai errar Não sei por que meu Deus Sozinho ou vivo apelar Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar 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 Por isso é que eu vou me mandar